O Senhor é a minha luz, Ele é minha salvação, me dá força e proteção pra vencer a tentação. Meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, o Senhor é a minha luz, Ele é minha salvação, me livrou do pecado, da morte e da perdição. Meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, o Senhor é a minha luz, Ele é minha salvação. Quando estou em perigo, Ele me dá proteção, meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, o Senhor é a minha luz, Ele é minha salvação. Ele sempre me ampara, estendendo Sua mão, meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação. Nos arrancou da morte, nos livrou da perdição, meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, por isso é que temos paz e alegria no coração. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação. Meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação. Meu Senhor, meu Senhor, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação. Ele nos renova, ele nos renova, dando o poder e o salvação. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor, meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor. Meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor. Meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor. Meu Senhor, meu Senhor, eu sinto o Seu grande amor.